Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari Quem foi o Duan isso aí? Eu acho que foi o Assassin Galera, estamos aqui pra fazer uma OS com o Infernus Classic Nossa, mano, me cabotaram ali, velho Caraca Vai, vai, vai Ah, não fez eu nem alcançar, Augusto Não, mas o time Não sei, tá todo mundo de carro? Eu tô de carro Ah, boa Tá todo mundo de carro Todo mundo de carro, galera Cê é louco, rolezinho agora Tá, nós estamos rolezinho Vamos fechar? Ah, vamos fechar Ah, mano, que bunda, mano Regaci meu carro todo Ah, o carro tá largado, velho Eu também, eu vi ali Tá rápido Tem que tá rápido Tá, primeira vez, eu juro com você É nóis Aqui Um abraço para o Gringo Eita, carteiro Nossa, Gringo Fica aqui só de sacanagem, não Mentira, eu vou sair Sai daí, sai daí Admiram a humildade dos velhos Estamos juntos, João Um abraço Caiu no jibre dos cariocas Tem um cara ali na plataforma Aí, levou Eita, pega Caraca Tem um cara que tá sambando ali na plataforma Morreu, era a Isabelinha Caraca, meu avô é todo riscado, mano Tá sem frente, ó Olha o farolzinho, olha o farolzinho, galera Vai, 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 vai Tá indo, não, não Ah, mano, o cara só rola pra trás É meio óbvio Fui burro agora Ah, droga Esse aqui só rola pra trás, ó Ah, o sapo é É que eu vim de lado Aí não deu pra ver quem tava na frente Caraca, mano Volta, 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 volta Só tem dois, né? Só Não, três Ai, bunda, mano Só tem dois nada, tem três Três, é Cada um um toquinho ali, né? É, cada um pega um toquinho Nossa Pegou bonito Pegou, não? Ai, droga Pegou bonito, carro vermelho, eu vi Mitou, moleque Ele subiu, ele subiu Que? Levaram ninguém, não Oxi Ele lagou Ah, sério que ele lagou? Ah, mal comemorei aqui Foi lindo Caiu Caiu Rodei Ai, Catero, será que não rola? O cara tá avançando ali, velho Eu tô vendo aqui, ele tá avançando mesmo Ah, mano Ai, não, menino, parkourinho Qual é? O Thiago Ah, não levei o cara, velho Tá muito no elevador do cara, velho Não pode ser assim Calma aí, Zé Eu desviei Ah Ah, eu levei o carro Levou não, levou não Levou não, ele passou por cima do seu carro Ah, ele vai agora, olha lá Na nossa vez os caras não ficam assim Pra nossa frente, é, Berg Vai rolar pra trás, vai, 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 vai Vamos tentar rampar um no outro Levei Boa, boa Acho que não tem como não, Thiago Sabia que ele ia rolar pra trás O cara conseguiu Mano, que bunda, mano O cara tá aí Tá assim, ó Tá assim, ó Eu tô aqui Eu não sou o Douglas Ah, eu bati o lugar Fica aí, é, Sassi Fica aí, fica aí, fica aí Ah, não deu certo Pô, esse carro dá pra rampar, realmente Vem, vem, vem Levei Levou Levou Não, mas o seu avó tá indo Aí, boa Tá aqui, ó Vai tentar rampar? Esse carro rampa? Quer rampar? Eu acho que sim Quer rampar? Vai lá, vai lá Eu quero tentar Peraí você, tá aqui ao lado O que, vai É que ele vai ficar aqui, ó Vem, vem, vem Vai, Diogo Vai, Diogo Calma aí, calma aí Não, o maluco tirou ele Tem que ser de vai, vai, vai Ele avançou, ele avançou Pega ele, pega ele Tá lá parado Ah, mano, o cara lagado Cadê ele? Eu passei por dentro dele Ah, ele tá ali Tá ligado Pé de mocré Muito viagem, mocré Ele tá lagado demais? Tá não, tá não Tá muito Tá? Tá normal Pô, ele tá Pra mim não tá não Mano, parecia até uma esponja Nossa! Peguei em cheio Pegou? Pegou não Pegou não, hein Ele tá lagado mesmo Ele tá lagado, pô Ah, peguei bonito, mano Eu também tinha acertado Mano, quer ver que ele vai chegar, velho? Com todo o busco Com aquela escada ali, velho Não vai, não vai Aí, vai começar o ES E a galera já puxa a tomada, mano Do roteador, tá ligado? Sim Mano, ele tá na reta final, velho Tá mesmo Calma aí, calma aí É, aqui não tem como, mas Calma, calma Não vamos vacilar, não Vamos ter que ser paciente agora Nossa Aí, a gente tem arma? Ou não? Não, né? Não tem não? Ah, eu farei muito sentido Ele vai agora Ele vai agora Ele vai Ah, mano, caiu dois Eu caí, eu caí de... Você e outro cara Vai, 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 vai Vai Ele não vai não, mano Vai esperar esses três minutos aqui Ah, filho da mãe Ele caiu dentro do bagulho Caiu dentro do bagulho Ele colocou o hashtag pressão Ele tava mandando mensagem, velho Por isso que ele tava demorando Isso aí, isso aí tá lagado Calma aí Mano, não vamos cair, velho É, isso aí dá pra pegar Não vamos cair Aí Boa Mas não matou Não matou, não matou Ele tá dentro da caixa Eu acertei ele também Vai Peguei Agora ele morre Nossa, esmaga ele Ele não morreu Mata ele Mata ele Tá pegando ele Ele tá pega Me mataram também Bate nele Vai, vai Filoso Tá pega Não, ele vai te matar Boa Batei Boa Tá pega Caraca, velho Que doideira Mano, ele ficou chocando um ovo ali, velho Vocês precisaram me atropelar Eu achei que eu morri Vamos lá, galera Sabanha ali Meu filho de chocadeira ali, mano Você é doido Tava chocando o ovo no cachotinho É Vai, 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 vai Eu já vou ruxando, mano Dá pra ruxar um pouco, né Tá porra, mano Eita Já morreu aí, Diogo Mano, eu morri com a queda do bagulho Eu também, velho Ô, mó Armadilha Puxou fundo Mó armadilha, velho Caraca Vem como, carteira Você é louco Uma armadilha ali, mano Ó, galera Aqui em cima do busão, velho Ó a altura do bagulho, Diogo Olha, eu tô vendo aqui Ai, ai, ai Você é louco Por isso que eu morri Mano, o criador trollou, velho O safado é madão, seu safado Uma plaquinha de party, tá ligado? Uma plaquinha de party Uma plaquinha de De Descida ícreme Aham Eita Caraca Vai, 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 avança Mete o pé, mano Mete o pé, mete o pé Cuidado Não vai não Agora vai Vai, 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 vai Dá pra ir, dá pra ir Augusto, que é isso? Um cavalo olhando pra câmera Agora espera, agora Deixa os caras avançar Aí, agora vai, vai Dá pra ir Dá pra ir Ah, troca Dá pra ir, Augusto Deixa os caras avançar, pô Tá bom, tá bom, tá bom Não, deixa os caras avançar Mostra o carteiro Deixa os caras avançarem Deixa os caras avançarem Beleza Deixa eu fazer a estratégia aí, então Estrategia Cuidado na carteira Aí Vai, vai, vai Vai, entrega a carta Vai, entrega a carta Nossa, aqui pareceu que ele tá do lado de fora do busão Ai, ai Eita Vai, carteiro Vai, carteiro Não Nossa O cara é muito hack, velho Vai, Thiago Vai, Thiago Eu tô aqui na frente, time Calma, calma Tem na direita, tem na direita O assassin, não Ai, time Eu tô aqui na frente Não vou morrer Alguém lembra de mim Alguém lembra de mim Alguém me assiste Eu quero atenção Vai, galera Esqueceu dele Ai, nossa Não buga não Oh, mano Foi automático, cara Ah, morreu. Pô, mano, o Assassin tá mó feliz. Ah, Thiago. Nossa. Meu, o cara não sai do meio. O cara ficou no meio, por isso que você não conseguiu subir? Eu já morri assim uma vez. Eu também. Tchau, a dica que eu te dou quando você for descer desse bagulho rola, mano. Você vai no gás. Vou descer o que o Zé Alto tá bom. Vira agora. É, ele nem fez. Filha da Mocreia. Filha da Mocreia. Mano, meu Deus do céu, velho. Putz ria. Bem na hora que você falou que tanto faz o que eu tava falando nessa. Eu não pensava que o cara ia ali, velho. Cadê o Augusto? O Augusto tá ali, ele acabou de passar. Ele tá num mudinho simulator. Ai, tem umas matriquinhas aí. Os caras não me ouvir. Os caras não te ouvir. O Augusto sai de Brasília. Cuidado, Augusto. Nossa, meu Deus. Tá muito matriquista. Tá matriquista demais. Claro que dá. Dá sim, velho. Dá? Eu morri aí, eu morri aí. Eles me acertaram. Ih, olha o Léo ali. Como? Eita, pega! Ele tá mó dibrando ali, velho. Caralho, você tem parada. O cara tava assim. Essa madeirinha é muito baixa. É mais baixa do que as outras. Ah, sério? Não vai falar não, velho. Aham. Aí dá pra acertar. Como? Eu não consigo ficar em cima. Você pula como se tu tivesse... Ah, também? Tu é mó anão de jardim, Assassin? A gente é mó pós. Tô zoando. Ah, mas na vida real, o Assassin é mó anão, galera. Mó toco de amarra-jegg. Augusto quer mudar a roupa, mó Heisenberg. Tá bem. Augusto, mó trocante de roupa ali. A vespa. Ó a vespa. Ó a vespa. Eita, pega! Bora, vai. Ô! Você quer... Ele quer chamar atenção. Vai assim, vai assim. Ó o coco. Bora. Não vem da dor de coco, velho. Trás de modo da hora. Não, Augusto. Eita, pega! Ai, ó. Sobe, Augusto. Eita, pega! Eita, pega! Ah! Esporta! Vai, vai, vai! Vai, cocão. Vai, cocão. Boa, mocão. Eu tô suando aqui, moleque. Olha que agora os malucos vão estar espertos com o cocão, velho. Aham. Eita, pega! Soltei o Augusto agora. Boa, moleque. Será pra eles como que você avança, velho? No bagulho aqui. Ô, cuidado que a gente pode querer parar. Bora lá. Eita, tem! Não! Não! Vacilou! Não, pô! E se eu pular aqui pro meio, eu me matava. Não, eu ficava agachadinho lá assim, ó. Eita, pega! Agora vamos fazer surro no barilho. Galera, é o seguinte. Vamos pra rodada de carro, beleza? Perdemos o parkour. Foi legal. Eu morri... Eu durei um segundo de partida, mas foi legal. Eu também. Mais Skyfall lá, né, Diogo? Sim, mano. Ai, galera. Vamos lá. Agora eu tô sem o capacete. Tá de novo. Bota o baratão, bota o baratão. Uau, Augusto Fashion Week aí, mano. O Augusto tinha que toda semana lançou uma moda, velho. Ai, filmar o Gui ou alguma coisa. O Marpeleiro... O Marpeleiro de Maluco tudo fica com a roupa dele, velho. Eu tomei o carro, cara. Ai, é meu. Mó moda. Ai, caraca. Na hora que entra no carro, tira o capacete, irmão. Normal. Cabisbite. Não, de cavalo não tira no carro. Ah, droga. Quase. Piu! Levou. Mas caiu não, tá na plataforma. Levei, levei, levei. Não, mano, não caiu. Caraca. Caraca, o gamer Rosette foi e derrubou. Caraca. Caraca. Sim, o Zéu jogou ele pra cima e ele caiu na plataforma. Você bateu nele e ele caiu na plataforma de novo. O Rosette foi e... Mas o Pinkfong, mano. E aí, Diogo? E aí, Tupiga? Não, é brabo. O gringo, não muda a gente trás não, rapa. Você gostou, né, gringo? O Augusto tem que toda semana lançar uma moda, certo? Não, ele só vai pra não mudar porque eles querem fazer um cover. É engraçadão é essa isso aí, Thiago. Ô, Augusto. Ô, sai daí, velho. Eu queria entrar no buzão, não dá pra entrar no buzão. Ei, ô, carteiro, não. Augusto, imagina fazer um check com aquele cocão lá, mano. Nossa! Nossa! Que cara sortudo, mano. Se fosse eu, eu teria morrido no lugar dele, hein. O meu carro, ele tá querendo... Ó, ele tá com calor, galera. Tá abrindo o tampinho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó o cara avançando ali. Nossa, quase. Eita! Sorte! Taro! Ah, não! Bate na van, cara. Pegar mais velocidade. Ó, tá abrindo a tampinha aqui, ó. Tampinha da maldade, galera. Mano, como assim, velho? O campanho apareceu na plataforma e voltou pro bagulho de novo. Ah, é o famoso lag. Ai. Matou. Mano, os caras não caem do bagulho, parece que estão colados lá com o imã ou alguma coisa. Super bom, gente, tá ligado? Mano, os caras não caem, velho. Olha o cara avançando. Nossa, gringo! Levei ele como? Rasgueiro no meio. Valeu, sabói. Tamo junto, meu parceiro. Só tem dois. A gente tá no começo ainda. Aí, não caiu, desgraçado. Desgraçado. O Freitas bugou. Ô, Freitas, sai daí, mano. Se mata, velho. Se mata. Como assim, ele bugou? Ele ficou preso na bagulho de cachorro quente. Ah, atrás da porta, né? Nossa. Puta que pariu. Tem que tentar cair lá e matar ali na porrada, sei lá. Ele. Ah, lança aí, meu irmão. Boa! Deu bom, não. É o sabói? É. Ali ele consegue avançar. O sabói desculpa, mano. Vocês ficam muito longe, velho. Aí ele consegue avançar. Mas se não tiver velocidade, não dá pra alcançar. Mas dá pra acertar. Mas dá pra acertar. Acerta, só não chega no outro lado. Ah, o Fal morreu. Ah, ele começou a suicídio. Freitas. É o Freitas. Mano, dá vontade de deixar o carro de lado e ficar entrando ali no busão, tá ligado? Comprimir o carro. O Sabói. Sim, o Sabói, sim. O carro vai todo lado. Na outra vez era o Sabói também, né? Que ficou por último, né? Sim. Ah, Sabói. Morre aí, mano. Eu levei ele, só que ele tava largado. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi levando. O ferro ali, velho. O Sabói não aceita pra morrer, mano. Aceita que dói mesmo, mano. Ah, fui muito pra frente. Olha, ele só parou do lado. Tá todo pra frente aí. Parou do lado, dá pra pegar, hein? Não, agora ele tá dentro da lixeira. Olha, quase acertei o tempo dele. Pira, ó. Ele vai avançando um por um. É, ele vai avançando um por um. E aí a gente fica assim, rampando assim. Fica cada um em um obstáculo, só esperando ele. Meu Deus, o cara é uma aceita morte. Não tem erro, mano. Olha lá, eu vou rampar. O acesso rampou, agora ele vai. Olha lá. Agora ele vai. Vai, Augusto. Ele tá jogando certo, né? A gente que tá afobadão. Beleza. Na verdade, não pode ir todo mundo junto. Tem que ir um atrás do outro. Vai, 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 vai. Ah, não dá tempo de alcançar, velho. Vou ficar depois dessa madeirinha aqui, mano. Tem que acertar o tempo na hora que... Nossa, eu fui pra baixo. Tem um negócio de rodar pra trás também, velho. Relaxa, ele sempre rola pra trás. É só mirar na bunda dele. Agora eu pego. Ele não mola dessa vez, tá ligado? Droga! Ai, meu Deus. Eu pensei que ele ia parar mais pra frente, porque ele deslizou. Foi uma muda de rica também. Filha da... Mano, na moral. Hum... Ele saiu e o atuou. Depende da situação. Você tá mó puto com o maluco, velho. Porra. Caralho, mano. Mó beitindo a gente aqui, velho. É. Vem cá. Olha lá, Di, bro. Pra trás. Eu falei. Eu pensei que você ia pegar, Sars. Eu falei, mano. Ele sempre rola pra trás, mano. Ele tá largado pra mim, velho. Tá, tá normal. Levaram. Eu fui virando o carro. Levaram, ele tá dentro da caixinha. Tá, tá. Ele vai chegar no final, velho. De novo na caixinha, mano. Tadão, mano. Nossa. Eu peguei ele duas vezes. Pegou ele duas vezes? Ai. Pegou uma gostou, repetiu, né? Não morre ainda na caixa. Uhum. Eu cheguei na caixa e na outra vez os caras mataram em um segundo. Aí ele não morre. Olha, ele fica baixando, mano. Parece que esse negocinho, quando você vem, vai bater na caixa. Tá ligado? Tá brincando de criança com uma... Foi na caixa. Peguei. É boa! Tá pega! Mas ele não morreu. Ah, morreu. Morreu o corpinho ali. Você é louco? Vamos lá, galera. Caraca, mano. Esse vídeo aqui vai ser o maior, mano. Uma live, ele, mano. Corta quando morre, corta quando acabar. Na frente aí, pelo amor de Deus. Se a gente ganhar, já é a última rodada, time. Ai, cacete. Tô que louco, a gente chegar no final, mano. Bora carteira. É, se a gente chegar no final, a situação é diferente. Ah, não, amor. Ah, Augusto, não. Opa, opa, passei. Nossa, pra mim o assassino tinha morrido. Eu não entendi, porque aqui tinha três pontos parados ali. Demoraram pra avançar, agora ninguém sai do começo. Sai sim. Tenha fé, mano. Tenha fé. Eu tô indo? Eu tô nele? Tenha fé. Tem que fazer no mesmo esquema que eles gostam que tinha feito. Cada um vai avançando um pouco, tá ligado? Então, o Zeal tem que ficar parado. Tipo, fica o Zeal em um, assim, aí o outro vai avançando. Beleza, ó, o carteiro. Ai, carteiro. Vai, boa, boa, boa. Eu tô indo de novo, time. Boa, o assassin tá mó avançado. Boa. Boa, o assassin. Vai você, vai você, vai você. Avança. Avança, cara. Ó, você. Não, não, joinha não. Avança. Avança. Joinha não. Avança. Lá, lá. Lá. Aê, boa, garoto. Ai, ai, eu sobrevivei, eu sobrevivei. Tô cagada. Vai, cada um avançando. Pula, pula. Boa. Calma. Não, mano. Pô, na moral, velho. Avancei. Beleza. Ó, eles tão mirando em mim agora, hein. Aí, do blusado é de boa. Uh. As delas seriam se ficasse um pouco mais espalhadas. Beleza, mais um avançado. Só tem um ali na direita. Deixa eu ir um pouquinho pra frente pra não atrapalhar a galera que vem atrás. Ai, nossa, que susto, mano. Vai ser cair, velho. Né? Show, show. Passou. Cuidado, Rosetti, cuidado. Mais um. Aí, passou. Boa. Vai vir um ali. Vai vir um aqui, sabe aí? Vem um aqui atrás. Cuidado, Diogo. Hã? Agora dá pra ir. Deu tempo. Uuuu. Passado. Vai, assado, vai, assado. Nossa. Ah, pulei. Cuidado. Não. Ah, que coisa que você pôs, velho. Aí, agora só comigo. Pô, ia rolar, mano. Ai, ah, ah. Cuidado, desce. Vou subir aqui, mano. Melhor. Ai. Sobe, ah. Valeu. Ô, Augusto, eu tentei rolar, mano. Só que ele não... Ele não computou ele. Aham. Vai, carteiro. Beleza? Tá vindo tão longe. Busão. Carteiro tá no mesmo lugar que a Cássia e morreu. Vai, 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 vai. Isso. Tem um vindo, tem um vindo, carteiro. Isso. Pode ir. Beleza. Show de bola. Tens que ir direto até a Cássia, mano. Vai. Vai na fé, mano. Tá comigo, Diogo? Não, tem quatro aí mirando tudo. Tô contigo, tô contigo. Só vai, mano. Só vamos, mano. Tá todo mundo aqui comigo, velho. Vai chegar geral aqui, tchau. Cuidado, Zé, cuidado, Zé. Tô vai dando, cuidado. Tem que arriscar, mano. Tem que tentar. Deixar uma filipina. Vai. Beleza, beleza. Me dá do Diogo aí atrás. Essa madeira aqui que ele acerta? Qual que é? Eu não sei. Eita, pega. Tá todo mundo aqui. Mano, essa madeira acerta? Sim, sim. Tem uma aqui, ele falou que acerta. O Assassin falou que acerta. Não, não é que acerta. É que você não consegue... Caraca, tá todo mundo aí, velho. Quem foi? Tomou dentro do conteúdo. O Thiago ficou esperando aí, e acumulou todo mundo. Caraca, Thiago. Que bosta, mano. Mano, vai lá, mano. Alguém... Aí, beleza, beleza. Foi. Vai, 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 vai. Eita. Ele deu parado. Ué. Eita. Ele me loucou. Ué. Lagou aqui, lagou aí. Ele ficou parado. Foi igual o Assassin. Boa! Passa direto. Nossa. Vai, 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 vai. Ah! 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 Tá, porra. Tá, mano. Thiago quebrou tudo. Quebrou tudo. Caralho, Thiago. Estou parado. Obrigado, Thiago. Puta que pariu. Lívia, olhando. Thiago? Thiago offline. O que que tá fazendo aí? Chega logo, mano. Caralho, Thiago. Vai que ele dá o ano. Não dá, não dá. Calma, não dá, não dá. Tem vários, mano. Tem vários. Essa parada da madeira é foda. Tá todo mundo aí, mano. Vai direto pra casinha. Vai direto pra casinha. Isso. Boa, vai embora, vai embora, vai embora. Boa. Boa, boa. Beleza, beleza. Não, não, não. Cuidado. Nó! Vai embora, vai embora. Boa. Que nem eu. Espira aí, espira. Calma. Sim. Mas vou tentar chamar um pouco a atenção dele. Diogo, relaxa. Cuidado, cuidado. Diogo, eles só tem só em mim. Vai ficar todo mundo nele. Vem, 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 vem. Vem, Diogo. Vem, Diogo. Não, fica na casinha, Diogo. Não, tô dentro aqui, tô dentro. Fica na casinha, que é o que você faz de melhor. Você quer que eu vá... Fica aí o avanço, ou é isso aí? Dá pra ir, Diogo. Relaxa, relaxa. Calma, tô vendo as bolinhas. Calma, deixa essa bolinha passar aqui agora. É, eu tô observando as bolinhas também. Faz é, ó. Não, 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 não. Dá pra ter ido. Travou, travou. Travou. Ele travou. Sim, eu tô ligado. Sim, eu tô ligado. Mas, ó, fica ligado que aqueles malucos dali, eles chegam aqui, tá ligado? Eles não passam pro outro lado, mas chega. Faz a certa, tá ligado? Obrigado. Religeira. Calma, Diogo. Tu vai querer que eu vou ou você? Quando tiver a oportunidade. Deixa que eu vou na frente, porque eles vão ficar em mim. Na hora que ele me acertar, provavelmente vai vir um monte em cima, tá ligado? Pera, deixa eu tentar... Pera, 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 pera. Eu vou descer aqui um pouco, pra eles acharem que eu quero fazer uma parada diferente. Sei lá. Deixa eu chamar a atenção. Beleza. Ó. Outra vez eu acho muito óbvio que você vai. Porque aquele maluco tá paradão ali, ó. Maluco tá paradão. Na moral, eu... Eu taquei meu fone na puta que pariu, velho. Quebrou? Não, é sério mesmo. Eu fiquei com tão puto que eu fui, tipo... Aí um caiu? Joguei acima, um pro alto, aí... Diogo, dois pela direita, dois pela esquerda... Caraca. Tem dois parados já, Diogo, é o do outro. Eu vou agora. Ai, não pula. Cuidado! Puta que pariu. Merda. Adianta. Amenta o carro, velho. Amenta o carro. Dá pra ir, dá pra ir. Vai, 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 vai. Vai embora, Zé. Vai que eu vou ficar aqui debrando eles aqui. Não. Ah, viado. Entra a cover, cover, Zé. Isso. Nossa. Vai que eu tô em triz, velho. Mateu aqui, mateu aqui. Estão me acertando aqui dentro, mano. Mas não, eu tô aqui, ó. Vai, acerta... Ah, me acertando. Matado. Ó o Diogo ali, do pé dele. Agora ferrou, mano. Puta que pariu. Agora ferrou. Ó lá, fica acertando, ó. Fica acertando. Entra no cover. Abaixa. Ó lá, mano. Ah, ele fica acertando, mas não tá matando. Pode ser, tipo, um coletão. Abaixa aí agora. Abaixa, abaixa. Boa. Boa. Vai ter que comer alguma coisa aí, um lanchinho. Não, vai que dele tá cedo. Tá muito difícil essa parte. Cuidado com esse pão aí, ó. Tem muito aquele canto ali, Zé. Nessa levantada, você pode tomar um porradão. Tô ligado. Caraca, muita pressão, mano. Falou muito aqui, velho. Puta que pariu, mano. Nossa, caiu. Caiu. Caiu não, caiu não. Nossa, na minha visão apareceu, ele caiu lá. Ah, mano. Ele quase caiu, mano. Vai ser difícil aqui, velho. Não! Ah, que animal, velho. Não era pra ir. Eu coloquei pro outro lado, velho. Essa parte ficou muito difícil, mano. Você é louco? Ficou muito difícil, né, mano? Os carros ficam passando ali, velho. E ficou fininho. Pelo menos agora é ruim. Vamos lá, galera. Tava falando aqui que dava pra continuar lá no final, mano. Se não tivesse errado ali. Que ia passando um caixote por cada vez. No tempo que os caras iam saltando com o carro ali. Contando com a sorte. O momento daquele pedaço é que tu tem que ir devagar, né, Zé? Sim. Tava com muita pressão ali, mano. Não posso ter que ir de uma vez só, tá ligado? Eita, pega! O cara se matou ali. Sim. São freitas. Ah, eu bati em alguém aqui. Eu sempre, na primeira vez que eu vou saltar, eu quase caio embaixo, mano. Que bosta. Toma aí. É o Augusto, sempre bate em mim. Ai. Bati no azul, ele era você? É. Oxi, não alcançou? Sacanagem. Mano, eu não matei mais ninguém, por favor. Ai, o cara metido. Mano, eu não matei ninguém nessa hora inteira, velho. Eu sou um lixo. De carro também tô matando quase ninguém. Não, ó. Não, ó. É difícil, mano. Não, não é que eu matei mais. Matando ninguém, ninguém, velho. Eu matei o Saboy lá. Tem um aí que você matou três. Ah, quase que você. Nossa, Léozinho, eu catei atrás dele, tá ligado? Aí eu peguei o leg dele. Olha, ele na frente tá avançando. É. Agora ele para. Agora ele avança. Vai, 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 vai. Quando você leva alguém, eu vou atrás. Porque quando eles vão lá pra trás, ele para. Acelera, acelera, acelera. Aquele cara ali na frente. Malucinho lá no começo, hein. Tem um maluco que tá ali no budão, né? É, antes do budão. Ele não vai avançar, mano. Até ter uma oportunidade. É só ficar passando ali. Não. Não, não sei. Ó, o Saboy, o Saboy. Pega! Ele tava atrás do caixote. Ele lagou, mano. Ele volta. Cara, ele de novo. Não vamos deixar ele chegar lá. Dá madeirinha pro budão. É dois pagamentos. Eu sou o melhor jogador de U.S. do mundo, velho. Sou um lixo, na moral. Olha lá, ele avançou, mano. Com meia hora aqui esperando o cara. Quando o cara vai, eu consigo... Ah, mano do céu, velho. Ah, eu acho que eu acertei o Saboy. Eu não sei. Não tenho certeza. Caraca. Acertei. Acertou. Fez ele cair. Boa. Eu joguei pro lado pra não bater no busão. Eu bati de frente com o cara, mano. Mano, não é possível, cara. Eu desisto de U.S. hoje. Na moral, velho. Todo cara que eu acerto, ele esfrega a bunda no meu carro, velho. Esfrega, sei lá, a coxa no meu carro. Eu nunca pego isso. Meu Deus, mano. Só uma hora antes que eu peguei um encheio lá, mano. Porque era um que tava na frente, em alguma rodada. Eu não sei nem quanto tempo esse vídeo tem, mano. Só sei que quem gosta de vídeo longo deve tá amando. Vai, Augusto. Corre, velho. Vou parar o carro ali e vou subir lá no bicho. Na moral, para no meio aí pra eu te acertar, cara. Por favor, mano. Tô impotente aqui já, cara. Eu sinto impotente aqui, sério mesmo. Nossa, eu vou achar. Pera aí, porra, cara. Sério mesmo, brochei já. Uma Viagra. Tô... Ei, derrubendo. Dá uma capuaba dessa porra. O cara que ficou sem caro. Todo cara que eu chego pra acertar, eu passo assim o carro nele. Esfrega a bunda, mano. Meu carro deve... Marca a bunda aqui. Caraca. Bom jogo. Mas a velhinha vai cair da U.S., velho. Ela tá passando no começo da agora. Ó, ó. Vá! Levou. Levou, levou. Levei, né? Não, foi o Rosetti ainda, velho. Mano, o Rosetti manda mensagem e ainda leva o cara que nada a ver, velho. Ih, o cara tá parado. Tá off, a velhinha. Perguntei de como a gente subir lá. Não tem, né? Porque não sobe o carro. Ih, rapaz. Tem a pé, acho que dá pra subir. Deixa eu pausar aqui. Ela cometeu o cifinho. Ela pulou. Ela morreu. Ah, ela pulou e morreu? É, que nem vocês viraram. Ela fez igual a gente, cara. Cara, ela ficou esperando mó tempão ali. Mó comendo ali um lanchão ali. Mano, deu mó dinheiro, velho. Mó RP. Cê é louco. Galera, ficou gigante esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixa um comentário aí se vocês gostaram. Quem gosta de vídeo grande, deixa um comentário aí pra gente saber, beleza? E arregaça no joinha aí, beleza? Quero ver muitos likes nesse vídeo. E é nóis, pessoal. Valeu. Cê é louco. Fui!